Então a NASA acabou de provar pra gente que a Bíblia é real. E eu não tô nem brincando, preste atenção. Quando Jesus foi crucificado, aconteceu um negócio na Bíblia muito estranho. Lá em Mateus 27, 45 fala, Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a Terra ficou três horas na escuridão. Isso que tá escrito aqui não faz o menor sentido, né? Por que o dia ia ficar de noite, meio-dia? Com certeza isso é mentira, até porque a Bíblia é um livro mentiroso, né? Criado pelos seres humanos. A única forma de provar que isso que aconteceu aqui é verdade é se de algum jeito, na hora que Jesus estivesse sendo crucificado, estivesse também rolando um eclipse, né? Que fizesse o dia virar noite, como tá escrito ali. Então, não sei se você sabe, mas recentemente a NASA lançou um relatório dizendo todas as vezes que teve eclipse na Terra, desde o ano zero até hoje. Ela consegue saber disso porque o movimento da Lua e do Sol, ele é previsível. Então a NASA consegue saber quando que teve eclipse no passado e quando que vai ter no futuro. Top! Sabendo disso, o dia exato que Jesus foi crucificado foi 3 de abril do ano 33 d.C. A gente sabe que foi essa data porque Jesus foi crucificado em uma grande festa judaica que era a Páscoa. Agora, quando a gente procura o dia 3 de abril de 33, nesse relatório da NASA, olha que interessante, a gente acha aqui que teve sim um eclipse em Jerusalém. Na mesma hora que Jesus estava sendo crucificado. Que legal! Provando assim, então, sem querer, que a Bíblia é verdade. Provando que a Bíblia não foi um livro escrito, mas sim uma história contada. Que Jesus não é fonte da nossa imaginação, mas sim que ele é um personagem real, histórico. Que é óbvio, né? Pra gente que é cristão, tem que ser provado pra galera. Mas enfim, eu não preciso de prova científica pra acreditar em Deus. Mas eu acho engraçado quando a ciência, sem querer, prova que Deus existe. Eu acho isso muito legal. E isso não é a primeira vez que acontece não, tá? No ano passado, por exemplo, teve uma descoberta científica muito grande que mexeu com a crença de muita gente que acredita lá no Big Bang. Basicamente, cientistas descobriram que o nosso universo, ele é bem mais jovem do que aparentava ser. E por ser tão jovem, é bem provável que ele tenha se desenvolvido durante o tempo ou seja. Basicamente, a galera descobriu que o Big Bang produziu o nosso universo quase pronto. Parece até que ele foi criado por alguém, né? O Big Bang é o Deus dos caras. Uns chamam de Big Bang e outros chamam de, no princípio, Deus disse, haja luz. Mano, eu não tô nem aí pra prova científica que Deus existe. Na real mesmo, eu queria que a ciência provasse que Deus não existe. Eu queria, mano. Porque aí eu ia crer com mais força. Eu ia dizer, apesar da ciência provar que Deus não existe, eu creio nele. Mas não, infelizmente não. Parece que Deus não deixa, mano. Ô Deus, deixa os caras provar que você não existe só pra eu provar que eu tenho fé. É muito louco isso e não é à toa que os grandes cientistas, todos os grandes cientistas da história da humanidade acreditam em Deus. É por isso que a quantidade de cristãos e de crentes que tem prêmios nobils, que são grandes cientistas, é absurdamente maior do que o outro lado. Porque a ciência não é contra Deus, mas sim filha dele. A gente só entende sobre o mundo porque Deus nos criou com essa sabedoria humana. Pelo amor de Deus. Isso não é lógico? Salmos 19 diz, eu amo esse salmo. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Deus existe, meus irmãos. E é uma pena que mesmo Deus, muitas vezes, provando que ele existe, ó, eu existo aqui. Muita gente, infelizmente, insiste não acreditar. Mas é isso aí, vai dar tudo certo. Gostou desse vídeo? Que Deus abençoe sua vida. Tchau.